E tá a segunda dupla, Vitor Cabara de Ureia e Kelvin, segundo o Rei do Grude. Agora vamos ver se eles vão arrasar na rima. Kelvin disse que ia começar, porque ele vai logo tombar com a cara de Vitor. E vamos ver se ele vai dar um nome. Vou colocar aqui a rima agora, ó. Um, dois, três e foi! Vitor, meu amigo, Vitor, meu colega, tu tem uma cabeça que parece uma moeba. É! Arrasou, Kelvin! Calma, calma, que o Vitor agora vai dar a rima dele. Vamos ver como vai ser a rima de Vitor. Isso, espera aí, Vitor.